Mesmo quando não vejo solução Em meio à escuridão eu posso descansar E mesmo estando cercado pode parecer feio Mas sei que sua luz me encontrará Me levanto depressa, ouço a voz do meu Senhor Que me envia um socorro à provisão Vejo correntes caindo que me impediam de viver O que o Senhor me prometeu Quem determina o começo e o fim é o meu Deus E Ele me diz Não acabou Não acabou Abro os meus olhos e posso ver Cadeias caindo, portas abrindo Não acabou Não acabou Não acabou Aleluia E me levanto depressa, ouço a voz do meu Senhor Que me envia um socorro à provisão Não acabou 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 Eu sei que jamais me deixará Quem determina o começo e o fim É o meu Deus e Ele me diz Não acabou, não acabou Abro os meus olhos e posso ver Cadeias caindo, portas abrindo Não acabou, não acabou Quem determina o começo e o fim É o meu Deus e Ele me diz Não acabou, não acabou Abro os meus olhos e posso ver Cadeias caindo, portas abrindo Não acabou, não acabou Não acabou, não acabou Não é o fim da tua história Deus tem promessas pra você Oh, 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 oh Obrigado.